A serpente cuja mordida tirou a vida de teu pai Agora usa a nossa corona Escolta-me Eu dormia de tarde no jardim como diante Nessa hora de calma e segurança Teu tio entrou furtivamente trazendo um frasco e suco da água não edita E derramou no pavilhão dos meus ouvidos a essência morfética Quem nem é o mortal do sangue humano? Pois rápida como o mercúrio Corre através das entradas e estradas naquelas do corpo E em fração de um minuto Talho, qualho, sangue limpa e saudável Como gotas de ácido no lente Assim aconteceu comigo Em um segundo minha perna acróstora e tránsula repugnante E me surgiram as camas poluentes pelo corpo Assim, veneno Pela mão de um irmão até te o mesmo tempo coroa Na lei e a vida Hosencrantes e Gildenstein Pela mão de um irmão até te o mesmo tempo Pela mão de um irmão até te o mesmo tempo Pela mão de um irmão até te o mesmo tempo Pronto O que é isso? Não ser 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 Essa é a questão Será mais nobre Sofrer na alma as pedradas As flechadas do destino feroz Pegarei minhas armas contra um mar de angústias Se combatendo dar-lhe fim Fim Morrer Fim Dormir Fim Só isso Com o sono dizem Extinguir dores do coração E as mil bazelas naturais A que a carne sujeita Com a consumação atentemente O desejado Morrer Dormir 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 Talvez sonhar Aí está o que está Aí está o que está Dormir